Bunei meu Shun, ok Deixa eu ver, aqui eu vou ter um de energia. Ah, 800 não dá pra pegar, né? Hippie Deixa eu ver quem que poderia entrar aqui. Dá pra entrar o Shura, né? O Shura acho que eu não banei não Vamos lá, bom de Shurinha então Cabe até um B, olha aquele Shiryu ali também Ok, deixa eu pensar. Eu tenho o Asmita ainda pra tentar bloquear aqui o inimigo Eu preciso muito com o Asmita, ele faz o seguinte, ele bloqueia o... O Shiryu Deixa a deva pra lá, bloqueia o Shiryu Ah, sério, ele deu resistência de status? Não, olha só, ele deu aumento de custo só em quem não gasta energia, cara Ah não, ah não, ele deu no cano, beleza Ah, quero só ver se esse Shun vai ficar purificando também Mas assim, os principais aqui que eram o Shun e o... E o Aldeba Divino não foi, né? Vamos fazer a mesma coisa Vai, deixa eu ativar, né? Deixa eu ativar o... O touro e deixa eu ativar o Shiryu, velho Poxa, mas que dano, hein? Esse dano aí, eu posso dizer pra você que machucou Mas vamos renovar aqui Vamos continuar no Shun pra começar a causar dano no Shiryu, né? Não tem muito o que fazer, não Nossa, o drop au Congelou a Shiryu Congelou as Mitha A pessoa não... não aplica de buff no... em quem deveria aplicar... e ainda... E joga de picolé. É difícil jogar. Ah não. Bem que não passou duplo touro, né? Mas duplo touro também irrita. Ah só congela o... O cano congela? Congelou cara, nossa. Até não viu minhas preces. Opo Poseidon né, na verdade. Congela Shiryu. Agora não viu não. Não é sempre também não, né? Não abusar não. Olha o Asmita ali, gerando shield, né? Você acha que ele tá parado? Tá não, cara. Agora é... Socar isso daqui, ó. O meu cano não vai jogar? O meu cano tava cavado? Nem vi que ele foi congelado, velho. O meu cano. O meu cano. O meu cano. Deixa eu ver quem que falta jogar ainda. Shiryu, Seraphina. Vamos neutralizar então aqui o... Não sei quem que poderia ativar aqui. Acho que a Seraphina não ativa, né? Então vamos lá no Shiryu. Então vamos aqui no cano. Beleza, gerando shield aí a mais. Vamos de novo no cano. Seria ótimo se o cano congelasse, né? Pô, congelou o cano, cara. Nem... Tá foda. Tá foda esse jogo. Pô, congelou agora bem, hein? Mas... Vou ter que atacar dois cano. Aí é foda. Já foi. É, impossível agora vencer, né? O meu cano não joga. Eu não sei o que que ele tá fazendo nessa luta até agora. O meu sonho é compreender o que que ele tá fazendo. Olha lá, a Seraphina joga direto, cara. É, não vai ser esse escudo aí de 2.200 de dano que a gente vai sobreviver, né? Então mais uma derrota. Pô, a Yorin nos venceu, né? Pô, a Yorin é uma paia. Deixa eu ver o que que ele poderia usar. Complicado essa build aqui. É, esse time meu aqui foi todo pro... Inoperante. Ah, esse aqui baneu o Hypno. E eu preciso do Hypno pra ativar o duplo turno? Não, não necessariamente. Vou poder ativar o Ogseus. Vamos lá, no Ogseus então. Confio que vai dar boa. Pô, mas build de gelo rebenta, né? Build de gelo rebenta. Pô, por que que a galera tá indo pra duas mitas assim, cara? Que loucura. A gente ativa a ressurreição. É só deu pra ativar a ressurreição mesmo. Aqui nós vamos bloquear a evolução do... Do moço aqui, ó. Geramos um shield porco. Vamos gerar nosso escudo. Ó, ele bloqueou... O cano, belíssimo. Mas não bloqueou o cano. Aí é sacanagem, né, cara? É sacanagem. Mas esse Alone não fica possuído na roda da 1, não, velho. Ele tá triste. Pô, já era ninguém assim, espera, hein? Olha lá, já perdeu a evolução 1.000, olha lá. A barrinha dele zerou. Ah, sério? Eu perdi meia vez pra Juni jogar, velho. Ridículo esse cara. Ah, vamos usar um tratamento, aumenta a minha defesa aqui, né? Ah, vamos usar um tratamento, aumenta a minha defesa aqui, né? Não tem 1.000 pra bloquear aqui, então... Vamos lá no cano mesmo, que eu dou um DUNING nele. Todo mundo resistiu? Isso, congelou o cano, beleza. Delícia. Hum, deixa eu pensar... Nossa, congelou o borboletão, velho. Vamos aqui no cano. Então, fechou. Beleza, resisti, resisti. Feita que eu bloqueio de custo, nada. Ele vai me rebentar com 3 Higgs. 3 Higgs já pra zancar. Agora é a hora, pio. Agora é a hora do eliminar esse cano com 2 Higgs. Olha lá, gerou um shield extra. Olha, virou pó. Tirou a invisibilidade minha. Parabéns. Olha, então vamos aqui no... Bloquear o custo de energia do Camus, hein? Resistência de status. Nossa, cara, o jogo ridículo. O jogo ridículo. Tentar eliminar aqui. Errou, beleza. Então ainda tem o meu revive? Ainda tem o meu revive. Gastou meu revive, parabéns. Ok, agora eu só não posso ser congelado, né? O B.O. quer ser congelado. Mas ele congela todo mundo, velho. O jogo ladrão. O jogo ladrão. Aí fica difícil vencer mesmo. Aí fica muito difícil vencer. Aí fica muito difícil vencer. Vamos lá. Vamos ver se isso vai dar boa ou não, né? O problema é que o Malone não tem corrente... Ele tá de corrente, né? Beleza, resistiu. O Malone joga na frente de quem aqui. O Malone joga na frente de quem aqui. Cara, o Malone joga na frente de todos os controles dele. Dá para eu tentar dar uma kill aqui no Camus e tentar voltar a jogar depois. Vamos trocar de vida aqui. Você só não perde a vez, né, mano? Beleza. Eu perco meu bônus de corrente? Perco, mas vida segue. Ah, sério isso, cara. Nossa, que inferno. Ah, ah. Gerando shield. Congela, Serafina. Nossa, Serafina não congela não, cara. Valeu pela cura aí, Juni. Ok, consegui jogar. Ó, vamos tentar dar uma kill aqui. Se a gente voltar a jogar, vamos trocar de vida com você. Embora ele vá curar tudo de novo, né? Ah, pô, mas a galera continua congelado para sempre. Quantas vezes congelado? Ah, e foi paia, né? Os caras que ficam congelados para sempre. Ah, eu contei aqui 25 rodadas congelado, cara. 25 rodadas. Tchau.